Eita, rapaziada, vamos aqui a receber as recompensas, né, as recompensas que já zerou a temporada, sempre quando falta 6 dias, 5 dias é pra acabar, a gente consegue ganhar, né, no caso, receber, né, no caso, receber todas as recompensas, e cara, peguei muitos ovos nessa temporada, deixa eu mostrar pra vocês, ó, ah, não dá pra mostrar, tá ali 29 barra 40, mas eu peguei mais de 3.500 ovos, né, quem tava na live de ontem viu, tava colecionando ovos, e agora chegou o momento de pegar todas as premiações, eu tô com 1.586.000 de ouro, acredito que eu vou tá com quase 2.000.000, é exagero, né, é exagero falar 2.000.000, mas eu acho que pelo menos aí, uns 300.000 de ouro, eu acho que dá uns 200, mais ou menos, ó, pegamos aqui, ó, o trajezão do Coelho da Páscoa Rosa, inclusive, eu tô em live agora, jogando com ele, quem quiser acompanhar, e agora chegou o momento, ó, pegamos mais 5.000 chave, mais 5.000 de ouro, agora é só caixa e ouro, irmão, ó, 5.000, essa caixa aqui, vamos ver se a gente dá a sorte de pegar, de pegar aquela, aquela bolada, né, que dá, tem chance até de pegar, tipo, 1.000.000 de ouro, né, 1.500.000 de ouro, mas eu acho difícil, nada, é, agora abaixou já, agora é 2.000, antes era, antes era 5.000 de ouro, mas tá bom, já tá com 1.600.000, beleza, mais 2.000, ok, acho que vai acabar, 118, 118, 118, caramba, será mesmo, eu tô no 41, isso vai até 118, mano, não é possível, rapaziada, caraca, eu peguei muitos ovos da Páscoa, e ainda vou pegar mais, né, eu vou comprar o dobro de, o duplicador de ovos, pra gente pegar mais ouro, porque ainda tem mais 5 dias aí pra terminar essa temporada, né, então a gente vai recolher tudo isso, cara, é muita coisa, mano, realmente, a premiação vai vir muita coisa aqui, mano, pode ter chance aí de ganhar aquela bolada lá de 1.000.000 de ouro, quem sabe, ou 100.000 de ouro, né, sei lá, caraca, velho, foi muitos ovos, mano, não chegou nem na metade, chegamos nem na metade ainda, mano, a gente ainda tá no, tipo, no 50, 52, velho, era pra ter uma forma de abrir logo tudo de uma vez, né, que daí pegava logo a premiação toda, nossa, mano, meu Deus do céu, tá, vamos abrir, vamos abrir, não tem nem o que falar, né, é só literalmente abrir, né, vai ter mais algumas coisas pra gente ver, é, todo mês também lança sempre um personagem ou uma prancha, onde se você for jogando todos os dias, você consegue pegar, cadê aqui, ó, no calendário, ó, tá vendo, é uma prancha, todos os dias que você entra, é, você ganha uma premiação, hoje é uma prancha, né, você tem que entrar 20 dias certinho, aí é uma prancha, né, mas tem personagens, tem, é, personagens de premiação de chave, pode vir bastante chave, tipo, 50 chaves, sei lá, né, e como agora a gente tá jogando todos os dias em live, eu faço live 9h30 da manhã e 2h30 da manhã, então a gente joga por muito tempo, né, todos os dias a gente tá jogando bastante e a gente sempre tá tentando bater recordes ou sempre tá acumulando também bastante ouro e bastante chave, então sempre quando a gente perde, eu não gasto chave, né, então eu tô acumulando bastante chave aí, pra se caso aparecer alguma promoção dentro do jogo, né, alguma promoção que seja de chave e for muito boa, a gente ter chave sobrando pra pegar, cara, é muita coisa, caraca, mano, eu não esperava que seria tanta coisa assim não, véi, na moral, mano, olha isso, muita gente me pergunta também, mano, é, o que que vale mais a pena, gastar ouro comprando prancha ou gastar ouro comprando caixa misteriosa, eu acho que vale a pena caixa misteriosa, tá vendo, ó, a caixa misteriosa é 500 de ouro, uma prancha é 300 de ouro, se você comprar uma caixa misteriosa que é 500 de ouro, você pode ter essa chance aqui, ó, de ganhar 3 pranchas, né, aí você lucra, então vale muito mais a pena, ó, mais 2 pranchas, e por aí vai, você pode ganhar chave também na caixa, comprando caixa, né, se você comprar prancha, gastar muito ouro com prancha, não vale tanto a pena assim, tá, beleza, será que pelo menos 800 mil de ouro a gente consegue, véi, 1 milhão e 800 mil? Cara, tá longe, mas... Vamos ver, né, vamos ver, não, acho que 2 mil não vai, acho que 1 milhão e 800 não vai não, hein, mano, 1 milhão e 800, eu vou ter que dar uma sorte muito boa aqui, hein, é porque tá dando só 2 mil, né, e na caixa misteriosa tá dando só 300 de ouro, caixa misteriosa tá vindo com... daquele jeito, até parou de vir prancha, chave, aí, ó, só tá vindo 300 de ouro agora, mano, cadê? Tá de brincadeira, eu acho que o jogo tá... Falou, não, você já conseguiu abrir bastante caixa, agora vai ser só... Opa, aí, ó, deu chave, né, então... Já cai por terra o que eu falei. Beleza. Caraca, mano, é muita coisa, véi. É muita coisa, véi. Beleza, falta pouco, rapaziada, tá terminando já. É, eu acho que... Eu falei 1 milhão e 800, né. Mas, cara, a gente tava com... A gente tava com quase 1 milhão e 600 mil, vai. A gente vai literalmente ganhar quase 200 mil de ouro só de caixa aqui, véi. É muito ouro, mano. Beleza. E ainda dá pra pegar mais ovos, né. Eu vou comprar o duplicador de ovos, já vou deixar até comprada aqui pra eu não esquecer depois. Porque daí dá pra pegar mais caixas, mano. Temos mais 5 dias aí, eu vou conseguir juntar o máximo que eu posso. 1 milhão e 800 mil, será que dá? Hum, mais 3. Será? Mais 2. Ai. Caramba. Cara, eu... Mano, eu quase acertei, véi. Olha lá, ó. 1 milhão e 799 mil de ouro, mano. Eu quase acertei, véi. Ó. A Mega ainda tá dando 3 multiplicadores, mano. Coisa boa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente pegar aqui. É, tem essa premiação. Ó, ó, ó. Olha lá, ó. 1 milhão... 1 milhão e 800 mil. Acertei, mano. Tá vendo? Consegui. Consegui acertar sim, mano. Caraca. Ó, vou usar a Mega, mano. Ela tá dando quase 6 multiplicadores aí. Deixar ela equipada aqui já. Ela tá dando 3 de... De... Estrelas de corredores, né? E 3 da turma. A que tá dando mais multiplicadores aqui é ela. Hoje, né? Aqui, essas caixinhas diárias. Aqui não tem mais nada, né? Ah, é. Deixa eu comprar aqui, ó. Duplicador de ovos, rapaziada. Ó, vem no shopping. Aí, arrasta lá pra baixo. Tá aqui, ó. Reforço de fichas. Ah, eu já comprei. Ainda tem 9 horas ainda de reforço. Né? Aí, quando acaba, você consegue comprar por 2.500 dessa moedinha lá de temporada. Aquela moedinha lá vermelha. Essa daqui, ó. Lá em cima. Embaixo, de onde tá escrito ofertas. Né? É com ela que você compra os personagens também. Aqui não tem nada pra pegar. 50 de ouro só. E é isso, né, rapaziada? Esse foi o vídeo. Foi só abrindo as premiações mesmo. Né? A gente conseguiu aí, mano. 200 mil de ouro só abrindo caixa, véi. É muito ouro, mano. Foi muita caixa também, né, véi? Caraca, foi de 30 para 118, mano. Foi muita coisa. Muitos ovos que a gente pegou. Foi 3.500, alguma coisa assim. E eu ainda vou juntar mais. Então, se você estiver de bobeira aí, mano. Tô em live agora mesmo. Né? Dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu faço live de manhã todos os dias de manhã. 9 e meia da manhã. E de tarde a gente começa mais ou menos umas 2 e meia, 3 horas da tarde. Beleza, rapaziada? Então foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o likezão. Segue-se com o novo. Tamo junto. Valeu, falou. E fui!